Ok, a gente tá aqui no evento de português e as mulheres ganharam o jogo que a gente fez, ok? Aqui os homens perderam, infelizmente a gente perdeu por um ponto e as mulheres ganharam o prêmio pra participar num vídeo no YouTube. Então eu vou fazer algumas perguntas, ou elas também vão falar algumas coisas em português e a gente vai colocar no canal. Então se liga aí o que a gente vai falar na noite de hoje, ok? Tá publicando aí pra vocês. Primeira pergunta aqui pra Caterina, ok? Eu vou fazer em espanhol. Quando você escuta a Caterina de Brasil, quais são as três primeiras coisas que vêm na sua mente? Bailar, rio, carnaval. Ana, quais foram as três primeiras palavras que você mais lembra que você aprendeu em português? No começo, as três palavras. Pilar, três palavras que você acha muito estranho em português. Explicita, barata e... E o que você escreveu em português? É um presunto. Sim, pra mim também é estranho. Em espanhol é estranho, porque uma vez eu estava assistindo a televisão e apareceu. É... Não, não, não. Mas sim, como presunto é encontrado... Não sei, como presunto e alguma coisa que é presunto. Suspechoso, sim? Não, eu digo como... O que? O ramo é encontrado, não sei o que. Maria já esteve no Brasil, e eu vou perguntar pra ela aqui, quais foram as três coisas que você achou um pouquinho estranho no Brasil? Ou alguma coisa que você... Quer? Alguma coisa que você achou estranho no Brasil, tipo, naturalmente falado? A primeira coisa foi que quando eu estava nas bestas, o cara me falou, você quer ficar comigo? Assim, direto? Assim, a gente muito direto. Eu estava falando com outras pessoas aqui, que lá, a sensibilidade é mais... Ou seja, as pessoas são mais abertas. Agora mesmo, agora mesmo. As pessoas são mais abertas. A história completa. Como foi a história completa? Falou na verdade. Falou na verdade. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Milena, quais são as coisas que chamam a atenção pra você no Brasil? Algumas coisas que chamam a atenção no Brasil? Eu gosto da música, da dança. Eu gosto muito de dançar, tipo... Que tipo de dança você gosta? É, a salsa. Salsa, o que? Uma dança brasileira, um corrozinho. 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 Sertanês. Sertanês. Gosto de dançar funk? Quisão bão. Funk? Não. Quisão bão. Eu gosto de quisão bão. E qual lugar você gostaria de conhecer no Brasil? Você nunca foi ao Brasil, mas qual seria o primeiro lugar que você gostaria de chegar assim? Se eu falasse pra você, uma passagem agora pro Brasil, você compararia pra onde? O rio, o rio, o rio São Paulo. Rio São Paulo. Você prefere praia ou cidade? Não, eu gosto da cidade, mas também gosto da natureza. Ok. Muito obrigada. Então é uma mistura aí, né? Ok. Quinze dias no Brasil, ok? Laura, qual foi a sua experiência? O que você mais gostou no país durante esses quinze dias? Nesses quinze dias, eu gostei da gente. Das pessoas? Ok. É... A festa. Ok, festa. Você percebeu alguma coisa diferente nas festas do Brasil? Ah... Eu gosto de um ambiente ruim. Um ambiente bom, ok. Em que sentido assim? Que sentido? Como é que é esse ambiente bom? Houve a gente. Ah, ok. Eu fui no Mundial, na Copa do Mundo. Uma pergunta aqui que eu tenho que fazer. Você sentiu que no Brasil os homens são um pouco assim... Ah, avançam muito rápido ou não? No Brasil, os argentinos. Pior? Ah, sim. Pior? Nossa, a gente perdeu para os argentinos. Tá com vergonha? Tá com vergonhinha? Tá com vergonhinha? Tá com vergonha aí de gravar o vídeo? Ok, pergunta. Oh, meu Deus, meu Deus, pera, pera, pera. Noooooooiis! Uma pergunta muito simples que eu vou fazer aqui para a Leide. Qual é a sua palavra favorita em português? Minha palavra favorita. Muito bom. Não, não, é só uma frase, muito bom. Uma palavra, uma palavra, só uma palavra, assim, tá. Maravilhoso. Beleza. Nath aqui já esteve duas vezes no Brasil, ok? Dessas duas vezes que você esteve no Brasil, você aprendeu a cozinhar alguma coisa do Brasil? Não. E se você tivesse que escolher alguma coisa para aprender, você aprenderia? Feijoada. Feijoada? Esse é o seu prato, seu prato. É o meu prato. Não, eu tô usando pratos, eu gosto muito de tudo. Ok, mas feijoada, tipo, se você tivesse que escolher uma pessoa, e você toma com o quê? Com salgadinhos. E feijoada com salgadinho? Não, eu também gostaria de... Bebida. Você, feijoada com o quê? Caipirinha, eu gosto. Uma feijoada com caipirinha? Não, uma caipirinha, depois uma feijoada. Ok, beleza, né? Para dar um tempo assim para fazer a digestão, né? De boa. Vocês sabem que a ideia do português, né, não é somente você praticar português, mas também você conhecer pessoas, fazer novas amizades. E aqui eu tenho um exemplo clássico aqui, ok? Uli e Paola que se conheceram através das reuniões de português. Você não é orgulhosa disso? Eu sei. Qual é a recomendação que você dá para a galera que está começando a aprender português agora e que ainda não conhece outras pessoas para praticar? Porque não tem amigos assim para praticar. Aproveita as encontras de português com o Felipe Brasil. Mas você encontra somente aqui em Meredina, agora. Mas você já fez. Sim, em outros países também. Outra dica, Fulha. Se expor. Sim, você tem que se expor. Se expor. Tem que praticar muito. Tem que assistir muitos filmes. Ok. Muitas músicas brasileiras. E já. E já, e já. Paola, Muitos de vocês devem lembrar de Paola que ela gravou dois vídeos comigo no YouTube. Uma entrevista super antiga que a gente fez. Super antiga que a gente fez. E a outra num bar que a gente gravou sobre as diferenças entre o Brasil. Entre o Brasil e a Colômbia. Sim. Lembradita. Faz muito tempo. Ninguém assistiu. Eu assisti. Eu tenho aqui. Paola, pergunta. Durante esse tempo, Estou perguntando para você porque vocês já apareciam em dois vídeos, ok? Desde o tempo que a gente gravou o vídeo, Você sente, você sente, você sente que... Não, a pergunta está é... Você, mas não está muito perto. Não, não está perto. Está muito perto. Muito perto. Caramba, eu não tenho um braço de quatro metros. Oita, caramba. Opa, eu peço aqui. Pensa aqui. Pensa aqui. Ok, ok, ok. Durante o tempo que a gente gravou o vídeo até hoje... Uma experiência boa que você teve com o português desde então. Ou seja, desde o tempo que a gente gravou esse vídeo até hoje. A pessoa que você conheceu, ou a experiência do meu trabalho. Algo que você fez através do idioma, Que você, cara, é muito bacana isso que eu fiz através do idioma. Não, eu hoje aparei também numa entrevista que o português me mudou a minha vida. Eu trabalho, o dia inteiro eu trabalho com o português. Na verdade, eu escrevo mais do que falo mais. Então, aproveito esse tipo de encontro para praticar, para falar. Porque é bem difícil para mim. Normalmente eu escrevo o dia inteiro. Mas o português, eu que estou aprendendo com você, com a minha amiga. Então, sempre é feliz. Esse tipo de convite para o pessoal. Bacana, bacana. E agora uma pergunta para a Ruli. Pergunta, pergunta. Ruli, o que é que você faz na parede da sua casa? Ela é a menina da parede. Eu sou a menina da parede da motivação. Eu tenho muitos post-its na minha sala, na sala da minha casa. Eu sempre estou escrevendo verbos, divisões, palavras que eu não conheço, porque eu não me lembro. Então, todos os dias, quando eu vou para o... Não, não, não. Eu estou... Comendo, eu estou olhando. Eu estou me lembrado de vir e falando. O que é a menina da parede? 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 É uma coisa muito boa. Você pode aprender muito. E outra pergunta. Quando o pessoal chega na sua casa e vê essa parede cheia de post-its... O que é isso? E por que você faz isso? Então, eu tenho que falar para todo mundo o que eu faço aqui, porque eu gosto de fazer essa metodologia. E a menina da parede, a gente fala, você tinha uma foto? Ah, tinha uma foto? Eu sou a famosa para fazer minhas post-its. Eu adoro os post-its. E eu fiz até um vídeo com os post-its que ela colocou. Ficou muito organizado. Um exemplo a seguir. Beleza? Valeu, valeu. Valeu. Ok. Estou com o Lori aqui, que está aprendendo português. E ela esteve no Brasil durante 10 dias, ok? Lori, por que você escolheu o Brasil? Eu gosto muito da cultura. Ok. É muito grande. Ok. Muito. A natureza. Eu amo a natureza. Qual foi a cidade que você foi? É a Chile, Porto Alegre, Palhota. Tudo o Brasil, muito alto. Eu fui a Criança e Paraná. Ok. Eu passei com a Criança e eu era aqui. E... Ela viajou muito. Em 10 dias, estava viajando por tudo que era lá. Beleza então. Valeu. E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri